Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro, eu sou o professor Tiago, especialista em raciocínio lógico e matemática para concurso. Seja bem-vindo à resolução das 100 questões de matemática e raciocínio lógico da Banca IBGP, só questões da Banca IBGP. Então, vamos para a nossa resolução. Questão 73. Sendo P, Q e R três declarações, é correto afirmar que o número de linhas da sua tabela verdade será de exatamente. O número de linhas da tabela verdade é obtido elevando-se 2 à quantidade de proposições simples. Como nós temos três proposições simples ou três declarações, 2 elevado à terceira vai ser 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vai ter exatamente oito linhas alternativa correta da questão letra C. Chegamos ao final da resolução. caso você esteja procurando um curso completo de matemática e raciocínio lógico com foco na Banca IBGP, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo. Te aguardo do curso. Até a próxima!